Seja todos bem-vindos ao meu canal. Antes de eu falar desse vlog de produção eu peço a vocês que deixe seu joinha e quem não é inscrito se inscreva no meu canal e ative o sininho para vocês ficarem por dentro das notificações do meu canal. Vamos lá para o vlog de produção. Nesse vlog de produção eu estou usando a agulha número 3. Esse barbante aqui é o número 6, ele é na cor goiaba. Aí aqui eu já comecei a fazer, ó, esse centrinho de mesa. Eu comecei aqui com 16 carreiras. A segunda carreira eu comecei com dois pontos altos separados por três correntinhas. A terceira carreira eu já fiz uns aumentos aqui, ó. A terceira carreira eu fiz quatro pontos altos separados por três correntinhas. A quarta carreira eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos separados por três correntinhas. A quinta carreira foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos separados por três correntinhas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta carreira eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos separados por três correntinhas. Essa outra carreira eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze pontos altos separados por três correntinhas. E essa aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos altos separados por três correntinhas. Olha só como está ficando. Eu vou fazer mais carreira aqui, aí eu volto a mostrar pra vocês. Eu já comecei aqui a nona carreira, ó. Aqui eu fiz um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Aqui eu fiz dezesseis pontos altos separados por três correntinhas, a nona carreira. Eu vou fazer aqui mais, aí eu volto a mostrar pra vocês. Eu já tô na décima carreira. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu já tô na décima carreira. Aqui eu fiz dezoito pontos altos. Essa décima carreira aqui... É a última de aumento. Eu vou terminar essa carreira aqui, aí depois eu volto a mostrar pra vocês como está ficando. Voltei aqui com vocês. Olha só o que eu já fiz aqui, ó. Aqui eu tô fazendo minhas diminuição, ó. Aí aqui eu já comecei outra carreira. Aqui eu fiz nove pontos altos separados por três correntinhas. Aí eu pulei dois pontos altos. Aí eu fiz mais nove pontos altos separados por três correntinhas. Aí assim eu fui fazendo. Nove pontos altos separados por três correntinhas. Essa é a diferença que eu tô fazendo aqui. E lembrando vocês que esse... Esse centro de mesa eu tô fazendo através da videoaula da Carmen Crochê. Crochê. Eu vou deixar... Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo... O canal dela, viu? Se vocês quiserem fazer esse centrinho de mesa. Aí eu vou deixar o link dela aí. Eu vou fazer mais algumas carreirinhas. Aí eu volto a mostrar pra vocês. Voltei aqui com vocês. Olha só o que eu já fiz aqui, ó. Aqui eu tô fazendo minhas diminuição, ó. Aí aqui eu já comecei outra carreira. Aqui eu fiz nove pontos altos separados por três correntinhas. Aí eu pulei dois pontos altos. Aí eu fiz mais nove pontos altos separados por três correntinhas. Aí assim eu fui fazendo. Nove pontos altos separados por três correntinhas. Essa é a diferença que eu tô fazendo aqui. E lembrando vocês que esse... Esse centro de mesa eu tô fazendo através da videoaula da Carmen Crochê. Eu vou deixar... Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo... O canal dela, viu? Se vocês quiserem fazer esse centrinho de mesa. Aí eu vou deixar o link dela aí. Eu vou fazer mais algumas carreirinhas. Aí eu volto a mostrar pra vocês. Eu já fiz aqui doze carreiras. Eu já fiz aqui doze carreirinhas. Olha só. Eu estou diminuindo aqui. Foi até aqui de aumento, ó. Até aqui de aumento. Agora eu tô diminuindo. Aqui eu fiz nove pontos altos. Aqui eu já fui com oito. Olha só. Agora o que eu tô fazendo aqui. Olha como está ficando. Eu vou fazer mais carreirinha. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu já fiz essa carreira. Olha como está ficando. Já comecei essa carreira aqui, ó. Olha só. Eu vou fazer mais carreirinha aqui. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como está ficando esse centrinho de mesa. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Ó, eu já fiz essa carreira. Olha como está ficando. Já comecei essa carreira aqui, ó. Eu vou fazer mais carreirinha aqui. Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como está ficando esse centrinho de mesa. Voltei aqui, meninas. Olha só como está ficando o centro de mesa. Tá ficando lindo, né? Eu vou fazer mais algumas carreiras. Aí eu volto a mostrar pra vocês. Fiz essas carreiras aqui, ó. Já assim eu volto. Fiz mais uma carreirinha. Olha só. Fiz mais uma carreirinha. Aí tá ficando assim. Tá ficando assim nosso centrinho de mesa. Eu vou fazer mais umas carreirinhas. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Já voltei aqui pra mostrar pra vocês como está ficando. Olha só. Como está ficando esse centro de mesa. Eu estou fazendo com a agulha número 3, né? E tá grande, viu? Ficando grande. Já tá com 64 centímetros. E eu não terminei ainda, não. Falta algumas carreiras. Voltei. Olha só como está ficando o centro de mesa. Só estou achando ele muito grande. Olha essa carreira que eu já fiz. Eu vou fazer mais. Mas aí eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, eu tava quase terminando. Esse aqui é o final. O final do centro de mesa. Só que eu não vou fazer mais, não. Ele que eu tô achando muito grande. Eu tô usando a agulha número 3. Vê o tamanho que ele ficou, já? Olha, dali pra cá já ficou 64 centímetros. E eu não quero um centro de mesa desse tamanho. Eu quero menor. Aí, aqui, ó. Eu já tô começando. Eu tô começando outro centro. Aqui eu tô começando outro centrinho de mesa, né? É o mesmo modelo. Só que eu tô fazendo com a agulha 2,5. Pra ver se fica menor. Aí eu vou começar a fazer outro centro de mesa. Esse aqui eu já não vou fazer mais, não. Vou deixar aí de lado. Aí eu vou começar aqui, ó. Vou fazer, ó. Vou começar a fazer outro centro de mesa. Do mesmo modelo. Só que eu quero menor. Esse aqui eu vou deixar de lado aí. Depois eu vou ver o que que eu faço com ele. Se eu desmancho. Ou se eu... Vou ver o que que eu faço, né? Se eu desmancho, eu deixo aí. Ou eu faço um tapetão, que tá grande. E eu quero pequeno. Agora eu tô começando com a agulha 2,5. Porque com a agulha 3 ficou grande. Vamos ver, né? O que vai dar. Eu vou fazer. Olha, eu tava quase terminando. Esse aqui é o final. O final do centro de mesa. Só que eu não vou fazer mais, não. Ele que eu tô achando muito grande. Eu tô usando a agulha número 3. Vê o tamanho que ele ficou, já? Olha, dali pra cá, já ficou 64 centímetros. E eu não quero um centro de mesa desse tamanho. Eu quero menor. Aí, aqui, ó. Eu já tô começando. Eu tô começando outro centro. Aqui eu tô começando outro centrinho de mesa, né? É o mesmo modelo. Só que eu tô fazendo com a agulha 2,5. Pra ver se fica menor. Aí, eu vou começar a fazer outro centro de mesa. Esse aqui, eu já não vou fazer mais, não. Vou deixar aí, de lado. Aí, eu vou começar aqui, ó. Fazer, ó. Vou começar a fazer outro centro de mesa. Do mesmo modelo. Só que eu quero menor. Esse aqui, eu vou deixar de lado aí. Depois, eu vou ver o que que eu faço com ele. Se eu desmancho. Ou se eu... Vou ver o que que eu faço, né? Se eu desmancho, eu deixo aí. Ou eu faço um tapetão, porque tá grande. E eu quero pequeno. Agora, eu tô começando com a agulha 2,5. Porque com a agulha 3 ficou grande. Vamos ver, né? O que vai dar. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Dá vídeo aula lá da... Dá vídeo aula lá da Carmen. Em crochê. Ele ficou com 61 centímetros. Esse meu aqui, eu nem terminei. Já tá com 64 centímetros. Aí, eu tô achando ele muito grande, viu? Porque eu não quero um tapete. Eu quero um centro de mesa. Médio. Aí, eu vou deixar... Eu tô deixando ele de lado. E tô começando o outro. Menorzinho. Com a agulha 2,5. Porque eu fiz com a agulha 3. Ficou grande. Isso não é a primeira vez que acontece comigo, não. Vou fazer um centro de mesa. Fica enorme, enorme, enorme. Aí, eu pego e tenho que desmanchar. E fazer com a agulha menor. Porque meu ponto é muito folgado. Agora, eu vou usar a agulha 2,5, né? Talvez fique menor, né? Não, eu creio que vai ficar menor, sim. Porque eu vou fazer, né? Aí, eu vou fazer aqui com a agulha 2,5. Aí, eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui, eu vou deixar aí de lado. Como eu tinha falado pra vocês, né? Eu fiz esse aqui, achei muito grande. Aí, eu peguei e comecei a fazer outro. Esse aqui, eu fiz com a agulha número 3. Aí, eu achei ele muito grande, né? Com centro de mesa. Tá virando é um tapetão. Não é a primeira vez que acontece isso, não. Olha só. Agora, eu tô fazendo esse aqui, ó. Esse aqui ficou menor. Tô fazendo com a agulha número 2,5. Aí, eu tô fazendo esse. Eu não desmanchei esse aqui, não. Pra mostrar pra vocês. A diferença, né? Aí, depois, eu vou medir aqui pra vocês. Pra mostrar como é que ficou. Esse aqui ficou medindo 67 centímetros. E eu nem terminei ele. Não tinha terminado ele, não. Só que eu não vou fazer mais ele, não. Eu deixei aqui só pra vocês verem. Eu vou desmanchar ele. Agora, esse aqui. Esse aqui, eu fiz com a agulha 2,5. Olha, meninas. Eu já estou fazendo o biquinho. Já fiz dois biquinhos. Do centrinho de mesa. Vou fazer o resto dos biquinhos. Aí, eu volto a achar pra vocês. Eu voltei aqui pra mostrar pra vocês como que está ficando os bicos. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco bicos. Aí, tá faltando mais três bicos aqui, ó. Fazer os bicos aqui. Eu vou fazer o resto. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Vou fazer o resto. E vou até arrematar também, né? Essas linhas. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, eu terminei o centro de mesa. Olha só como ficou lindo. Baixo aqui pra mostrar pra vocês os detalhes. Agora, eu vou medir pra mim ver que tamanho que ficou. Vou medir e vou pesar. Daquela ponta ali a essa outra ponta, ficou com 1,88. 1,88. E daqui pra cá, ficou 59 centímetros. Agora, a gente vai pesar. Deixa eu ligar aqui a balança. Vamos pesar. Esse centro de mesa ficou pesando 412 gramas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog de produção. E quem gostou, deixe seu joinha. Tchau! 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 Tchau!